Posso utilizar o blend de proteínas depois de um processo de descoloração? Também! A mesma indicação que é feita para um processo de coloração, também é feita para um processo de descoloração, uma vez que a descoloração consegue desnaturar as proteínas. Então, você precisa repor as proteínas que foram desnaturadas durante o processo de descoloração. Vale ressaltar que em processos mais danosos, como quebra capilar e corte químico, é necessário ser feito um processo de reversão de corte químico. Mas, de um modo geral, você consegue fazer a reposição de proteínas utilizando o blend de proteínas pós descolorações.